E o Vina chegou com o status de uma das maiores contratações do Cuiabá. Mas a gente não vai parar por aí não, porque ainda tem muita janela de transferências pra acontecer nesse e nos próximos episódios da nossa Master League com o Cuiabá. Mas é isso aí, fala galera, aqui é o Brunelho e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Master League aqui com o Cuiabá. Rapaziada, essa série tá indo muito bem, eu tô curtindo demais gravar. Queria agradecer sempre os likes, os comentários, tô acompanhando tudo na medida do possível, beleza? Então muito obrigado, continue comentando e deixando a sua opinião que eu vou sempre estar lendo, respondendo e fazendo o possível pra estar sempre melhorando, beleza? Seguinte, rapaziada, a gente tem coisa pra resolver aqui hoje, certo? O primeiro aqui é o empréstimo do Felipe Camargo e caraca, ele tem um valor de 36 milhões e a taxa de 13, perigoso. Rapaziada, eu vou renegociar aqui, eu vou mudar esse empréstimo pra... Ah, o empréstimo está de 6 meses, então tá perfeito, eu só quero pedir aqui um pouquinho mais. 10 milhões a gente fecha numa boa esse empréstimo. A questão do Endel, né, ele já tá vendido, a gente vai fazer a venda dele aqui pro CSKA, beleza? E a gente vai contatar o nosso novo lateral esquerdo, tá? Eu fiz a enquete lá no Instagram, vou mostrar o resultado pra vocês já já. Aqui, rapaziada, sobre o William Correia, vocês falaram que é uma proposta irrecusável e me mandaram os jogadores para substituir, eventualmente, o William Correia. O que eu vou fazer aqui é só tentar pedir 4 milhões. Vou tentar fechar em 4 milhões o que eles contra-ofertarem aqui, eu vou aceitar, beleza? Laterais esquerdos aqui, rapaziada, a gente tinha como opção Abner Vinícius e o Lucas Piton. O Abner Vinícius é um pouquinho de nada mais barato e tem um pouquinho maior salário. Porém, o resultado foi decidido lá no Instagram, que tá passando aqui em cima, junto com o Twitter e o Facebook, que as enquetes também rolam por lá. Mas o resultado das 3 foi a mesma, mas eu vou mostrar pra vocês o resultado das enquetes lá no Twitter, tá? Lá no Instagram, me desculpem. E aqui está a enquete, vocês conseguem ver, rapaziada, eu coloquei todos os detalhes pra vocês lá no Instagram e o resultado foi esse aqui, 51%. A diferença de votos, como vocês podem ver aqui, foi mínima. Então a gente vai fechar com o Abner Vinícius, beleza? Pra nossa lateral esquerda, se você não quiser perder essas e outras enquetes, é só seguir lá no Instagram, fechou? Então a gente interrompe aqui com o Lucas Piton e seguinte, rapaziada, seguinte, seguinte, seguinte. E como vocês podem ver, rapaziada, lá no meu Twitter, o olheiro do Brunelli K3, esse K3 aqui não ficou legal, mas tudo bem. Ele fez aqui um Twitter e comentou pra gente pegar pro lugar do William o Cantijo ou o Xavier, que não estão sendo muito bem aproveitados lá no Corinthians. E aí eu fiz três enquetes lá no meu Instagram e a primeira delas foi Cantijo ou Xavier são boas opções para substituir o William? E como vocês podem ver aqui, 84% de vocês votaram que sim, ele é uma boa opção. E seguindo aqui, eu fiz essa outra enquete. Quem seria melhor, Cantijo ou Xavier? O Cantijo ganhou, porém, eu fiz ali uma condição pra poder contratar o Cantijo ou o Xavier pra dar um pouco mais de graça pra série. E as condições são essas que vocês estão vendo na tela aqui. Aqui temos o Xavier, o valor, o salário e tudo mais que eu coloquei lá no Instagram. E coloquei que a condição de negócio com ele seria empréstimo e com o Cantijo seria compra em definitivo. E aí o Xavier ganhou essa enquete. Então é o seguinte, por que eu coloquei que o Xavier seria somente por empréstimo e o Cantijo seria por venda? Porque, assim, o Xavier é uma promessa do Corinthians que tem muito futuro se o Corinthians souber utilizar. E o Corinthians costuma emprestar essas jovens promessas. Depois vende por R$2,00, um hot dog, mas tudo bem. Então vamos lá, vou mandar a proposta pelo Xavier aqui. Eu vou colocar empréstimo de um ano, beleza? Então eu vou tentar pagar aqui e vou colocar uma opção de compra, tá rapaziada? O Xavier, olha só, vamos fazer o seguinte então. Eu pago R$20,00,00 pelo empréstimo dele e a gente fixa uma opção de compra em R$60,00,00. E o salário eu posso deixar em R$3,00,00 aqui para o nosso querido Xavier, beleza? Então vamos mandar essa proposta aqui pelo Xavier. O Cantijo, ele tá aqui de MLG, mas a gente consegue converter, né? Fazer ele jogar de volante sem problemas nenhum. O valor do Cantijo é bem alto e ele não tem taxa de rescisão, molecada. Só que o problema do Cantijo é que ele estoura a nossa folha salarial. E eu não quero passar muito do teto de contratações aqui, que é R$5,00,00,00 de salário, beleza? Vou pagar aqui os R$100,00,00 que eu falei que ele valia, né? E coloca aqueles bônus maneirinhos aqui para Victor Cantijo, rapaziada. Acho que assim de bônus tá maneiro. Vamos fechar assim, dois anos de contrato e vamos tentar então enviar a proposta de compra por ele. Porém, a gente não vai parar por aqui não, porque o Auremir também vai ser vendido. E eu achei um jogador muito bom aqui, que tá livre no mercado e a gente pode converter ele pra volante. Que é esse cara aqui, rapaziada, Matheus Jesus. Ele tava no Corinthians, foi emprestado pro Juventude. O contrato dele acabou aqui na nossa série, tá? Não na vida real. O contrato dele acabou e ele está livre no mercado. Então eu vou tentar contratar ele de graça, ó. Ele tem um salário de quatro e... Mano, você tá sem clube, ó. Eu posso te oferecer R$2,200,00, três anos de contrato, tá bom? Dá pra tirar essa taxa? Não dá. Então eu vou mandar a proposta aqui por ele. E a gente tenta então fechar com esses três meio campistas. Lembrando que a prioridade vai ser o Xavier, que ganhou a enquete. E em segundo plano fica ali o Matheus Jesus e o Cantejo, beleza? Agora a gente vai pro jogo contra o Cap, rapaziada. Vamos lá pro jogo contra o Cap. A gente vai promover a estreia aqui do Lucas Claro, rapaziada. Esse goleiro Lucas Claro aqui é membro aqui do canal, tá? Ele é membro do canal. Assinou o plano jogador caro aqui e teve a sua face adicionada. Ele virou o jogador da nossa base, beleza? Deixa eu arrumar o time aqui. Esse aqui vai ser o time, rapaziada. Eu vou colocar o Wendel. Eu vou promover aqui a despedida do Wendel. Vai jogar com a faixa de capitão. Ele, cara, jogou pouco tempo aqui, mas passou seis meses no nosso clube, beleza? Vamos lá pro jogo então. Antes, só uma coisa que eu preciso falar pra vocês, tá? Deixa o like no vídeo, mas não é isso que eu quero falar. Muita gente falou que não foi realista a contratação do Vina aqui pro Cuiabá. Foi sim, por quê? O argumento de vocês foi, ele acabou de renovar com o Ceará e ia pro Cuiabá? Sim, eu sei. Ele acabou de renovar com o Ceará, porém ele renovou há seis meses atrás na linha do tempo dessa série aqui. E o Balbueno no Corinthians, que renovou o contrato, dois dias depois foi vendido pro West Ham, tá ligado? Então, ele pode ter brigado lá, tanto que ele queria vir pro clube e ele veio. E agora a gente vai pra cima do Atlético Paranaense e possivelmente teremos a estreia de Vinha. Vamos lá. Vinha não, povina. Vamos nessa. Bola rolando, rapaziada. Despedida do Wendel e de possivelmente aí mais algum jogo. Tem algum jogador aqui? Ah, do William, né? Possivelmente uma despedida dele. Acho que o William joga o próximo jogo ainda, tá, rapaziada? Mas vamos nessa. Eu acho que eu não coloquei o João Lucas no banco, né? Pra estrear ele. Mas enfim, ó. O Modric do Mato Grosso tá jogando. Marcinho. Ó, vai. Que que é isso pra fora, hein? Ó, ó o Lucas aí. Ele ficou bravo. Calma aí, Lucão. Rapaziada, quero aproveitar aqui e mostrar o esporro do Lucão pra vocês, né? O nosso membro e mostrar também, ó. Olha a face dele, como tá bonita. Tá da hora a face dele, ó. E eu quero agradecer aquele carinha que tá ali na camisa que vocês estão vendo. Marc Facemaker, ó. Ele patrocina aqui a série, beleza? Ele que tá me ajudando aí com as faces. Enfim, rapaziada. Olha aqui a face do Lucão ficou muito da hora. Ó, o Lucão bravo aqui, rapaz. Mas enfim, queria agradecer ao apoio do Marc aqui nessa série, da RJ, de todo mundo, de vocês. Enfim, rapaziada. Quer uma face sua pra jogar no seu rumo estrelato? Fala lá com o Marc, beleza? Fala que veio por indicação do Brunelão, valeu? Matias. E eu arrumei, rapaziada. Vocês me corrigiram que o Matias Gaiarza é canhoto. Arrumei o pé dele, agora ele bate com a canhota. Ó o Elvis aqui chegando, coloca a bola ali no patinho. Vamos, pato! Vamos, pato! Um dos melhores, se não o melhor jogador aqui da nossa Master League, né? E o passe foi de quem? Foi do Elvis. Ó, cortou a marcação. O Elvis colocou a bola no pato. Hum, o carrinho ali ficou, hein? Cobrou rápido, rapaz. Márcio Azevedo! O Ender não fez nada, o cara chutou pra fora. São 60 minutos, rapaziada. Vou colocar o Vina aqui pra estrear, beleza? Vai jogar meia horinha aí. Felipe Camargo tá bem pro jogo, vai entrar no lugar do Anderson Conceição. E por enquanto só. Sai no Elton aí, entra no Josiel, hein? Coloca na área, Vina. Vina colocou na área. William Correa! Tá lá! Vamos, William! Nunca fez nada aqui, tá ligado? Ele não compromete lá atrás. Mas, caraca, a defesa do Cuiabá deixou ele livre, leve e solto ali. Saca? O Vina cruzou muito bem essa bola. O William Correa surgiu do nada. E fez um golaço 2x0. Vitinho. Bola na área. Renato Kaiser! Pra fora! O Pato tomou cartão, tá saindo pra entrar o Cafu, hein, mano? Caraca, o que que eu fiz? Do nada apertei bolinha ali, velho. Mas é isso aí, rapaziada. Fim de papo. A gente vence com os gols de Pato e William Correa, que eu não sei se tá fazendo o último ou penúltimo jogo aqui com o Cuiabá. Mas é isso, ó. Palmas pra geral. Resultados, então, da 15ª rodada na tela. O líder não é o Flamengo aqui, né? O líder é o Flamengo lá na minha série de rumo. O líder aqui é quem? É o São Paulo. Tamo na segunda colocação e Cuiabá tá chegando firme. Acho que a gente vai ter a apresentação agora. Vai. Apresentação aí do nosso queridíssimo Abner Vinícius, rapaziada. Confesso que por mais que a enquete tenha sido bem acirrada, eu gostei do resultado. Gostei da escolha ter sido o Abner, né? Um jogador que eu nunca usei, nunca vi nenhuma Master League usando ele, né? Então vai ser massa ter o Abner aqui na nossa lateral, ó. Cumprimentando aí o André Sanches. Maravilha, hein? Oi, meu nome é Abner Vinícius. Quero agradecer aos torcedores do Cuiabá por me receberem e fazerem parte da minha nova jornada. Seja bem-vindo, Abner. A gente espera muito de vocês. Vejo vocês no estádio. Só na próxima temporada, porque por enquanto a pandemia tá complicada. Gol no começo garante a vitória. E olha aí, Lucas. Essa é pra você, Lucas. A nova contadação do Cuiabá fez a sua estreia, a tão esperada estreia pelo clube. As instruções ao time, o quê? Precisa seguir no clube, são parecidas. Ai, que legal, mano. Que legal. Ó, negociações por Elvis. Jovem promessa, né? O Lucas que deu aí da nossa base. Tá, deu errado aqui com o Xavier, porque ele não conseguiu visualizar o futuro no clube. Tá bom? Com o Cantillo é a mesma coisa. Cara, o Xavier eu não sei por que não aceitou. O Cantillo é dinheiro. Sinceramente, Cantillo, eu não vou mais atrás de você não, cara. Você ia metade da minha grana, quase todo o meu salário, pra contratar um cara que, pô, não quer vir jogar. Então, não deu certo aqui. O Matheus Jesus deu? Então tá aqui, rapaziada. O substituto do William Correa é o Matheus Jesus aqui. E com isso, a gente, né, vai acertar a venda do William Correa lá pro Nantes. Rapaziada, proposta irrecusável. 4 milhões, sendo que ele vale 3. Pra jogar no Nantes, né, um time ali mediano da França. Ele vai ter uma visibilidade, porque a Liga Francesa é bem vista. Hoje, por conta do PSG. Então, o William Correa vai ser vendido. A gente vai contratar. A gente já contratou, na verdade, né, o Matheus Jesus. Não veio o Cantillo, não veio o Xavier, mas veio o Matheus. Rapaziada, o meu diretor esportivo disse que não deu certo as negociações, porque a gente não tá jogando em alto nível, basicamente. Com o Cantillo é a mesma coisa. Rapaz, como a gente não tá jogando em alto nível, seria que a gente tá na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians tá na zona de rebaixamento. Diretor, diretor, o que é alto nível pra você? É zona de rebaixamento? Então tá. Me estressei com esse diretor aí, hein, rapaziada? Vamos lá pro jogo contra o Fortaleza, com esses uniformes aqui mesmo, show. Como é que tá o time pra essa partida aqui? Time montado, e a gente vai com o Walter no gol hoje. Anderson Conceição hoje jogando pela esquerda, junto com o Felipe Camargo, né, já que o Sabino tá cansado e o Paulão tá com a setinha pra baixo. João Lucas vai estrear, rapaziada, porque o Everton tá um pouquinho cansado. E aí a gente tem o Alexandre Mela na esquerda aqui, o Abner tá aqui, tá? Vai entrar no segundo tempo aí, beleza? O William Correa, ele tá cansado, eu não tinha visto isso. Então ele sai, talvez eu coloque ele pra fazer a despedida de fato, mas ele já fez uma despedida, fez gol, fez tudo, nem precisa mais jogar o William. Vamos com o Gabriel aqui, o Pierini junto com o Elvis lá na frente, Raulzinho e Elton lá no ataque, junto com o Jonathan Cafu. Tá tudo certo, bora lá pra cima do Fortaleza, hein? Oi, muito boa noite, pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Vamos nessa, bola rolando, jogo valendo, castelão lotado de nada, né, de caixinha de som, porque aqui a gente tá no ápice da pandemia, né, rapaziada? O que eu vou fazer? Vou jogar uma temporada sem torcida e se tudo tivesse corrido certo, né, se todos os protocolos tivessem sido seguidos, se o governo tivesse ajudado também e a pandemia tivesse acabado em 2021, os estádios estariam novamente lotados, então eu vou... não aconteceu na vida real, mas vai acontecer no videogame. Abro nele, mas não é realista, irmão. O João Lucas aqui na minha lateral é realista? Pelo amor de Deus, né, parceira? O Raulzinho voltando, hein, Raulzinho, depois de muito tempo, hein? Meteu a porrada no parceiro, irmão? Ficou em choque, ó, o Elvis. Passou aqui, Elvis vai bater Felipe Alves. Igor Torres... Por que o Alexandre parou, velho? Tá em choque? Quer ser banco pro Abner Vinícius? Felipe Camargo! Que... Tá de sacanagem, irmão? Gol do Fortaleza! Olha isso aqui. 1h06 da manhã. 1h06 da manhã, parceiro. E você me fazendo raiva? Ah, para! Olha isso. O Alexandre Melo, ele parou. Aí o Felipe Camargo. Ah! Rapaziada, o Alexandre Melo falhou. Mas, convenhamos. Ó, o Felipe Camargo desarmou porque o Wellington Paulista. Só que o mano ali... Não estava impedido esse mano, não? Acho que não, porque o Abner que jogou... O Abner não, o Felipe que jogou a bola, né? Mas, enfim. Caraca, velho. Um golaço. Davi, 1x0. Paulzinho. Boa, boa, boa. Vai, vai, vai. Vai, Cafu. Vai, Cafu. Vai, Cafu. Estão chamando o Jonathan Cafu de Cafu Gol, hein? Ó, o Pierini aqui. Recebeu. Limpo. Elvis. Vai mandar. Elvis. Ó, onde essa bola passou? Conseguiu levar pro... E choveu o pé. Bateu pro gol. Tira, tira. Boa. Mano, rapaziada, de verdade, eu não sei se é meu controle ou se é os jogadores que estão trolando. Eles estão parando de ir na bola, velho. Eles estão parando de ir na bola. Se não fosse o Walter fazendo aquele milagre, a gente tinha tomado o segundo gol, fim de papo na primeira etapa. Vou dar uma arriscada aqui, rapaziada. Elvis vai pra um lado. Pierini vai pro outro aqui. Auremir centraliza, mas vai jogar como um MLG. Só que aí ele vai sair, né? Vou colocar o Riquelme aqui pra esse jogo, tá, rapaziada? Vou colocar ele do mesmo lado aqui que o Raulzinho. Se vocês dois saem na porrada de novo, irmão, ó, é rescisão contratual. Vou colocar o Abner também, porque o Alexandre Melo, mano, pra mim falhou pra caramba. E por enquanto só. Que isso, Felipe? Vou emprestar não. Vou emprestar não. Felipe fica. Hashtag fica, Felipe. Deu certo a jogada. E o jogado ainda tá dando certo, hein? Elton passando aqui. O Riquelme! Ó, ó, ó. Que isso? Que isso, rapaz? Cadê o Raulzinho? Abraça ele, Raul. Abraça ele, Raul. Ó. Vi. Não sei. Um atritozinho ali. Cadê? Cadê? Ah! Aí sim. Nada de sair na porrada de novo, hein, irmão? Não gosto de violência, agressão. Não gosto dessas coisas. Que golaço do Riquelme. Ó a pancada. Valeu! Tá um pouquinho escuro, mas é claro que eu não posso deixar de agradecer, rapaziada, mais uma vez ao meu mano aqui, ó. Mark Face Maker, que foi quem fez a face do Raulzinho. Do Raulzinho, não, do Riquelme. O Riquelme me lembra um pouco o Pedrinho, né, rapaziada? Mas, enfim, foi ele quem fez a face do Riquelme aqui pra nossa série, né? Ó, pedindo a bola aí. É isso, rapaziada. Lembrando, o contato do Mark tá na descrição. Vão lá, sigam ele no Instagram. Ele posta várias faces, enfim. Mark, muito obrigado por contribuir com a nossa série. Meu time tá muito avançado, velho. Eu tô indo pra cima, molecada. Eu quero ganhar esse jogo aqui. Bola na área. Felipe! Boa, Felipe! Hashtag FicaFelipe! Eu errei o passe. Lucas Crispim! Pra fora! Valeu, 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 valeu! Miguel, que lançamento pro Crispim de novo! Walter! Valeu, monstro! Vai cobrar corto. Quinteiro. Que isso, gente? Ederson? Não. Felipe? O que é mais frustrante é que eu não tenho nenhum direito de reclamar de nada. Porque, tipo, claro que eu podia ter marcado um pouco melhor, né? Eu podia ter dado um carrinho, feito uma falta. Só que, mano, um baita de um golaço. Eu podia ter puxado aqui com o Anderson. Aqui, ó, quando ele toca pra trás. Podia ter dado um carrinho. Mas, rapaz, que golaço. Rick Helme. Coloquei bola. Raulzinho. Ah! Foi falta? Foi falta? Boa! Raulzinho. O Rick Helme sofreu a falta. Eu não tenho um batedor de falta, né, mano? Vamos lá. Elvis! Mas o que... Poxa, foi essa Elvis? Ah, rapaziada, eu bati a falta igual eu sempre bato, mano. É um pouquinho, tipo, você enche 60% da barra, né? Um pouquinho mais da metade. Põe pro lado. E acabou. Eu bati igual eu sempre bato, mano. E sempre vai... Porque hoje não foi. Cara, é aquilo. Quando o jogo é pra ser do time, vai ser, mano. Fortaleza, esse resultado é de vocês, ó. Quando o jogo é pra ser, não tem como, mano. Jogamos bem, jogamos muito. O Rick Helme fez um golaço. A gente tentou. O Walter salvou. Podia ter sido 2... É... Podia ter sido 2x0 ou 3, né? Achei um gol ali com o Rick Helme. Mas é aquela, né? Mais uma falta. Jogo pra esquecer. Só não posso tomar mais um gol, hein? Felipe Camargo queria destacar que fez uma partidaça. Hashtag fica, Felipe. Não vou mais emprestar ele, não, tá? O Felipe fica no nosso time. Se vocês pegarem pra ver, foi um bom jogo, né, rapaziada? Posso de bola equilibrado. Tudo foi bem equilibrado, né? Foi um jogão, foi um jogão. E os resultados da 16ª rodada, né? Cadê o São Paulo, né? Nosso interesse é mais o São Paulo, que tá na liderança, né? Com essa derrota, a gente... Ah, permanece em segundo colocado. Tá beleza, tá beleza. E olha quem tá lá... Mano, olha essa zona de rebaixamento. Atlético Goianense, Chapecoense, Corinthians, Palmeiras. E tem o Grêmio flertando ali junto com o Atlético Paranaense. Caraca, que zona é essa? E olha aí, Matheus Jesus sendo apresentado. E vocês estão vendo a novidade? Vai passar aqui embaixo de mim, eu acho. A novidade, hein? Será que teremos novidade? Será que teremos novidade? Acho que não. Ah, não mostrou. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Mas aí, Matheus Jesus chegando pra ser o substituto do William Correa. Iremos convertê-lo pra volante, tá, rapaziada? Ele vai jogar de volante. Quando a gente converte a posição do jogador, tem duas chances, né? Pode acontecer duas coisas. Primeira, ele ganhar overall, o que geralmente é mais fácil, ou perder overall. Então, vamos torcer pro Matheus ou ganhar ou manter o overall. Oi, sou o Matheus Jesus, estou empolgado. Tamo junto, Matheus. Seja bem-vindo ao clube do Cuiabá. Eu ia falar o clube do Remo. Derrota contra o Fortaleza e grande estreia. O Abner jogou bem, jogou bem. Não comprometeu, tá? Jogou bem ali onde tinha que jogar. Aqui está ele em cima da minha cabeça, Matheus Jesus, rapaziada. E vamos contar até três. Bater uma palminha e fazer a conversão do Matheus Jesus pra volante. Então, um, dois, três e... Conversão realizada com sucesso. Então, tá aí. Matheus Jesus é o nosso volante. Ele ganhou um de overall ali, mas os status dele continuam o mesmo, tá, rapaziada? É só aquele negócio lá, tipo, você muda a posição, às vezes o jogador ganha ou perde over. Então, Matheus Jesus chega aí pra ser o nosso novo volante. Ele vai ser titular, né, rapaziada? Não tem nem como eu contratar o Matheus Jesus e deixar o Auremir titular. Acho que, tipo, não tem nem muita lógica, né? A gente fazer isso aí. Então, Matheus Jesus vai entrar aqui no time titular, né? Não tem nem muito o que fazer. E fechou, hein, rapaziada? Contratação pontual. Matheus Jesus, o Rafa Moreira, né? Cara, eu queria muito o Xavier ou o Cantillo, né? Pra ser sincero. Porém, o Matheus Jesus dando sopa no mercado, o valorzinho, tipo, só paguei o salário, tá ligado? Então, cara, contratei o cara. Uma coisa que tá me incomodando nesse time é a zaga, hein, rapaziada? A gente tá tomando muito gol. Porém, o Felipe, o Felipe, ele jogou muito, velho. 74 de overall, 21 anos, inclusive. Já vou tratar de encerrar aqui. Eu não vou aceitar. Felipe, você fica, beleza? Inclusive, vou tirar da lista de empréstimo. Mas eu acho que a gente vai ter que mudar essa zaga, rapaziada. O Anderson Conceição, eu sei que é ídolo, mas vai ter que acabar saindo. Ou o problema não é o Anderson Conceição, é o Sabino, ou é as laterais. Enfim, não sei, velho. Vamos testar aí. E olha aí, parece que o Elton tá recebendo sondagens do Goiás. Rapaziada, o Elton não tem interesse em vender, não, né? Aquela, só se for uma proposta irrecusável. E o Matheus Jesus vai estrear contra o Corinthians, né? Um dos seus ex-clubes, né? Antes do Corinthians, ele tava no Juventude. Acabou empréstimo lá no Juventude, junto com o contrato dele. O Corinthians não renovou. Então, vamos lá enfrentar o Corinthians. Como vocês sabem, né? O Corinthians é o time que eu mais gosto de bagaçar. Porque, como vocês sabem, né? Eu sempre conto essa história. Como eu sou corintiano e quando eu enfrento o Corinthians, eu perco. O pessoal fala que eu entreguei, né? Então, o Corinthians é um time que eu adoro aí bagaçar, tá ligado? Enfim, Walter não joga essa partida, rapaziada. E agora, eu vou com o Lucas ou com o João Carlos? Quem dá mais Team Spirit? Não, então vamos com o Lucas. E aí, Lucão? Confiando em você, rapaziada. Olha só, a nossa dupla de zaga não tem dado muito certo. Porém, eu vou ter que tirar o Anderson. Vou colocar o Paulão. Não vou tirar o Sabino, não. Porque o Sabino tá com a cetona pra cima. E o Felipe tá cansado, né? Enfim, deixa eu terminar de arrumar o time aqui, molecada. Vamos assim, então. O Lucas tá no gol, junto com o Sabino e o Paulão na zaga. Abraçadeira, rapaziada. Vai pro Sabino, beleza? Temos o Alexandre Mello com o João Lucas nas laterais. Matheus Jesus fazendo a sua estreia junto com o Matias e o Vina. E lá na frente, a gente tem Osmã, Josiel e Guilherme Pato. E olha o Corinthians, mano. O Corinthians contratou o Gabriel Batista do Flamengo. Na lateral, tá o Piton, que a gente recusou, não quis aqui. Temos o Cantillo no meio-campo, que não quis vir pra cá. E o Xavier no banco, que também não quis vir pra cá, né? E se... Olhem aqui, rapaziada. Aqui, deixa eu... Vou tirar minha facecam aqui. Ó, vocês tão vendo aqui, o Corinthians, eu acho que não vendeu o Xavier nem o Cantillo, porque eles só tem zagueiro no time. Olhem aqui em cima. Só tem zagueiro. Mano, pra quê? Vamos pro jogo. Vamos lá, que hoje eu quero bagaçar o Corinthians. Se eu não conseguir ganhar na bola, eu vou ganhar na porrada. Mentira, rapaziada. Eu sou contra a violência, hein? Vamos nessa aí. O Matheus Jesus, ele tem uma característica... Uma característica... Uma característica... Poxa, rapaziada. Não tem como eu cortar isso aqui do vídeo. Uh, nossa, que bola no leão na pele. Puxa, 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 puxa. Aí eu vou ter que responder os comentários desse vídeo e o cara vai falar assim... Você entregou. Podia ter saído com o goleiro. Você podia ter puxado. Você é corintiano. Você entregou o gol pro Corinthians. Foi muito bom. Recusa a ver o replay. Enfim, o Matheus Jesus tem uma característica muito boa, que me agrada muito, que é o chute de longa distância. Ele chuta muito bem de longe. Muito bem mesmo. Então vamos tentar usar dessa habilidade dele, né? Matheus, Matheus... Ah, não. De novo não. Pode quebrar. Pode quebrar. Pode quebrar. Caraca, você deu um carrinho no Sabino, meu parceiro. Você deu um carrinho no Sabino, velho. João Lucas... Foi o Alexandre Mello? Tem com o meu ver? Alexandre Mello. Vem aqui. Deixa eu ver onde essa bola passou. O Lucas ia pegar. Alexandre, você sempre jogou bem, Alexandre. Você disputava a posição ali com o Endo, você jogava bem. O nosso queridíssimo Abner Vinícius chegou, você tá peidando. Só que é o seguinte. No próximo jogo, você pode estar com a setinha azul pra cima e o Abner Vinícius com a setinha vermelha pra baixo e ele vai ser titular. Se você continuar peidando, eu vendo você. Para de falhar, porque não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram várias. Paulão! Paulão! Boa, Lucas! O Paulão dormiu. Eu toquei. Olha o Paulão. Olha o Paulão parado, Paulão! Que isso, Paulão? Obrigado, Lucas. Salvou demais. Caraca, que jogo difícil, mano. Marquinhos. Lá vem bola. Tem o desvio. Ma... Paulão, meu! Rebote. Aí não tem o que reclamar. Aí é sorte dos caras, azar nosso. Olha só. Wagner cruzou bem e o Lucas fez uma defesaça. Porém o Everaldo tava lá. Matheus Jesus. Falta. E o Matheus é o melhor batedor, hein, Matheus? Se fizer esse gol, irmão, já vira ídolo, hein? Se meter aquele golzinho de falta pra gente buscar o empate, já vira parcialmente ídolo. Matheus! Não tô sabendo bater falta hoje, hein, molecada? Tá complicado. Que bola, né, Everaldo? Olha pra... Aí, Paulão, pode quebrar. Valeu, Lucão! Entrou um tal de sábio, camisa nova ali no Corinthians, velho. Caraca, cabeceou ainda pra fora. Vina, avança, Matheus, avança. Matou. Vina. Vamos! Golaço! Pega a bola, Vina. Pega a bola, pega a bola, pega a bola. Golaço, rapaz. Acertei um chutaço ali. Rapaziada, não tô curtindo muito o Matheus de volante. Eu queria que ele avançasse mais, porque, como eu falei, ele tem um ótimo chute a longa distância. Eu queria muito aproveitar isso dele. Que golaço, que golaço. Tô pensando em reverter ele pra MLG, né? O que vocês acham? Jogar com ele mais avançado? Não, se bem que não, rapaziada. Não vou fazer isso, porque ele vai desportar a posição com o Pierini e com o próprio Matheus. Com o próprio Matias Gaiasa, né? Então, não vou não. Eu só vou colocar meu time mais pra frente. Eu vou pro tudo ou nada, mano. Eu vou... Ai, vai, vai, vai. Vai, Sabino. Vai, Sabino. Não deixa. Boa, Sabino. Tira daqui, rapaziada. É sem corte agora. É sem corte agora. Vamos lá. Vamos buscar. Vamos buscar. A Paulão já tá no ataque. Quatro minutos. Quatro minutos. Alexandre, prova que eu tô errado. Matias. Lá em cima. Vina. Ó o Matheus. Isso, Matheus. É isso que eu quero... Não, pode cortar, editor. Vai. Vamos, meu Deus. Ah! Mais uma derrota, velho. Duas derrotas consecutivas. Essa derrota eu não gostei, não. Contra o Fortaleza, tudo bem. Mas essa aqui, não. O meu maior rival. Valeu, Vina. Fez um baita do golaço, hein, meu parceiro. Pô, duas derrotas consecutivas é sacanagem, hein, velho. Eu não gosto de perder, velho. Não gosto. Caímos pra quarto colocado. Ainda estamos no G4, né? Mas, ah, perdemos muita posição, mano. Se distanciamos muito do líder São Paulo. Ah, perdemos... Ah, mano. Perdemos pro Conde. Eu esqueci que eles estavam na zona de rebaixamento, velho. Rapaziada aí, só por desencargo de consciência, vou tentar o empréstimo do Xavier aqui de novo. Tá? Ah, ah, eu tinha oferecido 20, eu vou oferecer 24 milhões. Vamos ver se o Corinthians aceita aí. E, no caso do Cantijo, eu vou tentar o empréstimo dele também. Eu vou pagar 35 milhões. Ah, mas no empréstimo, velho, é muita coisa, né? Muita coisa, sei lá. Porque a gente não tem muitas opções aqui, ó. Se bem que a gente... É porque eu quero vender o Auremir, né, rapaziada? Eu quero vender o Auremir. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui que a gente tem o Bruno Henrique, ex-Palmeiras. Tá livre no mercado, tá? Ele tem 76 de overall, 31 anos. O salário dele a gente poderia oferecer bem menos. E temos o Petros aqui, ó. Aí, São Paulo, tava no Alnáster lá. Alná... Alnassar? Não sei o time que ele tava. Ó, ele tem a mesma idade e um overall a menos. Porém, o Petros tem um salário menor também. Vocês acham que seria uma boa contratar um desses dois jogadores aqui, molecada? Comentei aí pra mim, por favorzinho, belezinha? E olha só, deu certo aqui com o Xavier. Só que eles querem que eu pague 27 milhões no empréstimo do Xavier. Rapaz... Aqui pelo Cantijo, deu certo, rapaziada. Seguinte, não vou pagar 44 milhões no Cantijo. Nem que a bagaça. A enquete lá, vocês votaram pra contratar o Xavier por empréstimo. E eu vou contratar o Xavier por empréstimo, beleza? Ah, eu queria só... Eu vou renegociar aqui. Vocês não colocam uma opção de compra? Seria top, hein? Eu pago... Sei lá, 60 milhões? Eu vou deixar o salário dele aqui, ó. Em 3. Vamos ver se eles aceitam. Porque eu queria ter a opção de compra pelo Xavier, tá ligado? Vamos tentar, vamos tentar. E olha aí, proposta pelo Elvis, hein, rapaziada? Caraca, o Elvis não tava nos meus planos vender. Porém, nos comentários, vocês pediram muito pra mim vender o Elvis, porque ele acabou de ir pro Goiás, né? Então vocês falaram, pô, Brinelli, vende o Elvis, por favor, que não sei o quê. Cara, é um valor irrecusável, né? Tipo, uma proposta recusável também. A gente poderia renegociar aqui, né? Pedir uns 4 milhões. Só que, é como o meu olheiro falou aqui embaixo, ó. Que a gente recebeu uma oferta maior do que ele vale, né? O quê? Não é acima do que pedimos? Mas o Elvis não dava pra ser vendido? Enfim, rapaziada. Não vou renegociar porque Elvis fez 13 jogos, 2 gols e 3 assistências. Vocês estão pedindo muito pra ele ser vendido. Então eu vou aceitar. Elvis vai ser vendido. A gente ganha uma boa grana de transferência, um salário maneiro ali também. E show, Elvis tá vendido. Cara, o que a gente vai ter que resolver agora é o seguinte. Elvis tá saindo. No camisa 10 vai ficar livre. Quem deve ser o titular? O Vina, que acabou de chegar. Ou o Riquelme, que já tava no clube, porém arrumou encrenca e saiu na porrada com o Raulzinho. Ou o Riquelme perdeu o overall ou o Raulzinho ganhou. Não tenho certeza. Rapaziada, eu vou colocar o Vina de titular, beleza? Acho melhor do que colocar o Riquelme. Moleque é da base. Arrumou confusão, tá ligado? Eu vou deixar o Riquelme aqui no banco. E o Elvis eu vou tirar aqui, né? Ele vai ser vendido. A gente sobe o Camilo pra cá. Mas lembrando, o João Carlos vai se aposentar, então ele não conta. Porém, Luiz Gustavo e Clayson são jogadores que eu tô tentando vender ainda pra gente fazer uma graninha, tá? E o Camilo também. O Camilo tá pra ser vendido. Por enquanto vai ficar aqui no banco. Na verdade, eu vou tirar o Camilo até do banco, né? O Camilo não tá mais nos planos aí do time, então não tem nem por que ficar no banco. Daqui, ó. Do Camilo pra baixo, ninguém tá nos planos mais do time. O Elvis foi vendido. Clayson tá pra ser vendido. E esse Luiz Gustavo eu também quero vender. Beleza, rapaziada? Então, mano, o Vino é o nosso novo titular. E aqui, deu certo com o Xavier, hein, rapaziada? É o seguinte, ó. Vamos aos fatos. A gente vai pagar... Esquecem a taxa de transferência. Atualmente, o Xavier vale 66 milhões no mercado. Ele já tá valendo 66 milhões. Eu vou pagar 60 se eu decidir exercer a opção de compra por ele na metade da próxima temporada, né? Eu vou pagar 27 milhões como taxa de empréstimo. Não queria pagar isso, é claro, né? Se eu pudesse renegociar aqui, eu até renegociaria aqui, ó, a taxa de transferências. Mas eu não vou fazer isso porque o Corinthians recusou a minha proposta anterior e aceitou essa. Ou seja, era questão financeira. O salário dele lá no Corinthians é 2,900. Aqui ele vai ganhar 3 milhões. Acho que tá bom, não ultrapassa o nosso teto. E esses 3 milhões é dividido por 12. E, cara, ó, no total a gente vai tá gastando 87 milhões com o Xavier. Então, cara, é um valor complicado, né? Mas, enfim, não tem problema não. Então, vamos... Eu vou contratar ele só no próximo episódio, beleza? No próximo episódio ele chega aqui, ó. Ele vai estrear contra o Internacional, beleza? No próximo episódio a gente vai jogar provavelmente contra Bragantino, Inter, Grêmio. E esses 3 jogos aqui eu vou deixar pro episódio seguinte. Rapaziada, é o seguinte. Antes de eu finalizar aqui, eu preciso conversar com vocês sobre uma coisa. Eu acho que não tem mais motivo pra mim ficar contratando jogador. O Xavier vai vir, mas eu preciso vender o Auremir ainda, tá ligado? Tipo, por exemplo, vocês indicam o goleiro. Mas a gente já tem o Valtor e o Lucas. Vocês indicam o lateral direito. Eu não vou contratar outro porque a gente acabou de contratar o João Lucas. E temos o Everton aqui. Vocês indicam o lateral esquerdo? Já temos Abner, Vinícius e Alexandre Mello. Zaga, Sabino, Anderson Conceição, Felipe Camargo e Paulão. Pra mim contratar outro zagueiro, só se eu vender o Paulão ou o Sabino, tá ligado? Volante. A gente tá aqui com o Matheus Jesus, Auremir e o Xavier que tá vindo, né? O Auremir vai ter que ser vendido. Temos o Gabriel Pierini aqui, o Matias. Lá na frente a gente tem o Vina e também tem o Riquelme. Aí aqui, ó, Pato, Cafu, Elton, a gente tem o Josiel. E pro Osman a gente tem o Raulzinho, tá ligado? Então não tem muita lógica que eu acho que eu contratar jogadores, tá ligado? A gente só vai contratar jogador se vender jogador, tá ligado? Até o Jonathan Cafu, eu tô gostando dele. Olha só o que eu tô falando. Eu tô gostando do Jonathan Cafu. Enfim, rapaziada. Vou encerrar o episódio de hoje por aqui. No próximo a gente continua negociando. Se eu receber propostas, é claro, vai. O Gabriel Pierini recebe uma proposta milionária da China. Eu vou vender, é claro. E aí a gente contrata um substituto pra ele, beleza? Mas enfim, por enquanto o time tá bem completinho, tá? Acho que é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve. Redes sociais, ó, tá tudo aqui. Não perde as enquetes que rolam por lá. Belezinha? E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Até a próxima molecada. Eu fui. Tchau, hein? Tchau, tchau.